Cara Pergunte pra ele Pergunte pra ele, vai tá aqui na descrição Tem um canal do Luiz E Você vai e clica no canal dele Aí você clica no Twitter dele e você pergunta se ele tá namorando Eu não vou responder nada É óbvio que eu sei a resposta Mas eu não vou responder nada, vou ficar na minha Tá bom Vou ficar de boa Acredita em ET? Cara, por incrível que pareça eu acredito Eu acredito que não é possível Que só o nosso planeta Tem vida, entendeu? Então acredito sim Você é um babaca? Sou Qual série você tá acompanhando no momento? Cara, eu tô acompanhando Muitas poucas séries, muita poucas Nossa senhora, mas eu acompanho Flash, Supernatural, Green Mano, muitas séries, muitas séries Muitas séries, e tão falando comigo No Atos, né Willerson Você tem irmão Ou irmã? Eu tenho uma irmã, cara Já apareceu aí nos vídeos Bom galera, a bateria da câmera tinha acabado Já a memória tinha ficado lotada, beleza? Então ela falou, aqui embaixo vai ter o canal do Luiz Você vai lá e vê com ele no Twitter Você vira lá com ele, beleza? Qual o seu canal de vlogs preferido? Cara, no momento eu tô vendo dois canais de daily vlogs Que eu tô gostando pra caramba Que é do Danilo Snyder Um salve aí Danilão, é nóis E do Mítico Jovem de daily vlogs Que é muito da hora Um beijo aí pro Mítico Zão Lindo, maravilhoso Nossa, tá suando aqui, ó Prefere pizza ou lasanha? Cara, eu prefiro sushi Prefiro sushi Por que você gosta tanto de responder com memes? Cara, memes é vida A vida é um meme Eu sou um meme Você é um meme Tá ligado? O que tu diria pro Gabriel de 5 anos atrás? Chora pra mim Gosta de funk? Gosto, cara Gosto É pra ouvir a dar Um beijo, né? Qual a sua maior motivação pra gostar no canal? Vocês Já pensou em abandonar tudo? Sim, já Pior que já Hum Hum O que você for estudo Seus amigos te abandonasse? Cara, se eles me abandonassem Eles não seriam meus amigos E eu sei que eles não fariam isso Né, Rezende? Né, Ui? Né, Luiz? Né, Cássio? Hum Queria ser o El Safadão? Quem não queria ser o El Safadão? Quem? Quem não queria? Hum Prefiro sushi da internet Cara, eu acho um lugar da hora Bacana Trabalho com a internet Mas eu acho que tem muito cara Que é um Merda Merda, tá ligado? Tipo Acho que é o fodão E é um bosta Na vida real, né? Tá ligado? São as coisas que mais me irritam Na internet Pode ter certeza, velho Pode ter certeza Pega a metralhadora e Nossa, essa música Eu não sei porque Ela bombou do nada, velho Eu nem sabia Eu tava numa balada E tocou ela Não sabia, tá ligado? Eu não conhecia O que você mais presta atenção A menina Peito e bunda Por incrível que pareça Eu vou prestar atenção no sorriso Juro pra você Antes de tudo Eu vou prestar atenção no sorriso Juro por tudo, velho Sério mesmo Mas bom, galera Não tem mais perguntas Aqui no meu Twitter Se vocês quiserem que tenha mais Deixem nos comentários Algumas perguntas Também me mandem no Twitter Que eu vou responder, beleza? Então é isso aí Quiserem que tenha mais Aqui no canal Deixem aquele like Por favor aqui embaixo Que é muito importante Pro vídeo E para o canal Já tivemos alguns vídeos No canal hoje Então confiram aí E é nóis Um beijo Um abraço E fui